É possível também alterar a posição destes blocos do lado direito. Portanto, estes blocos podem clicar e mover para ficar na ordem para a qual for mais funcional, de acordo com aquilo que utiliza mais. Portanto, é só clicar e arrastar para alterarmos esta ordem. Pode também, vamos supor que o formato que não utiliza pode também encolher, ou a imagem em destaque que não utiliza pode encolher para ser mais fácil de trabalhar. Pode voltar a expandir, pode voltar a mudar a ordem. No bloco de publicar, pode alterar o estado do artigo, ou seja, quando o publica, ele fica naturalmente publicado. No entanto, se clicar na opção editar, pode alterar para rascunho, em que lhe permite não ficar publicado no website para ser concluído mais tarde, já que não estará terminado. Ou então, se quiser que alguém reveja, portanto, outros utilizadores da administração ou editores do site, pode colocar pendente para revisão, para que fique devidamente assinalado que está pendente para revisão, possa ser revisto para depois então passar ao estado publicado. Pode também alterar a visibilidade do artigo, ou seja, pode colocá-lo como privado, em que fica apenas visível através do link, de quem tiver acesso. Pode proteger com uma senha e definir a senha de acesso, ou então pode passar para o público. Portanto, o público é indexado pelos motores de pesquisa, o protegido só com o link e com a password é que se consegue aceder, e o privado só com o link é que terá acesso ao artigo. É possível também visualizar as revisões do artigo, ou seja, as alterações que foram sendo efetuadas e as respectivas alterações entre uma e outra. Portanto, ao clicar em ver revisões, podemos ver aqui uma listagem das revisões que foram efetuadas. Posso navegar com este botão cá em cima, e à medida que eu vou navegando, consigo visualizar as diferenças entre a versão anterior e a nova versão e as respectivas alterações. Vamos supor que é esta versão que eu quero repor. Reparem que eu tenho a indicação de quem é que alterou, a que horas e em que data, e eu posso repor esta versão. Basta clicar no botão repor e consigo alterar. Esta é uma das novas funcionalidades do WordPress, desde a versão 3.6, que é muito interessante, porque conseguimos um controle muito grande nas várias versões e, portanto, nunca perdemos o trabalho que foi efetuado. Uma outra coisa muito interessante é a possibilidade de poder escolher em que data é que vai ser publicado. Isto é particularmente interessante para agendar publicações. E reparem que agora, portanto, como hoje é dia 25, agora é que ficou agendado para dia 26, às 14h51. Significa que amanhã, neste horário, dia 26, será publicado automaticamente este artigo. Portanto, desta forma, pode, por exemplo, à segunda-feira, agendar todos os artigos durante a semana, para que todos os dias, ou várias vezes por dia, ou uma vez por semana, portanto, a periodicidade que desejar, automaticamente o site publica o artigo. Se estiver integrado com o Facebook, Twitter e outras redes sociais, faz com que publique no website e publique nas redes sociais tudo em simultâneo, tudo agendado. Esta integração pode ser feita de várias maneiras, normalmente com o DeliverIt, com o RoadSuite, ou qualquer outra plataforma de integração que, através da informação que está no site, do link RSS, mais propriamente, faz com que propague toda a informação. Portanto, uma excelente forma de centralizar a informação. Por fim, bastava clicar na opção Agendar e ele estaria agendado. Por fim, tenho também a opção de, se por alguma razão quiser enviar para o lixo, posso enviar para o lixo. Posso também, visto que eu fiz uma recuperação de uma revisão anterior, clicar na opção Pré-visualizar, para ver, então, como é que vai ficar o artigo visível. E temos aqui o aspecto final do artigo, com imagens, neste caso com vídeos, com áudio, com links, com galeria e outras funcionalidades. As revisões estão igualmente visíveis na parte de baixo do artigo, em que, com facilidade, eu consigo ver o autor e o horário em que foi alterado, e o autosave, portanto, o WordPress guarda automaticamente os artigos. E, se eu clicar num dos horários, basta clicar e consigo visualizar, portanto, tenho aqui o momento temporal graficamente representado, e consigo ver, portanto, as diferenças que foram efetuadas, portanto, entre uma e outra versão. Se me agrada, posso clicar na opção Rever, se não me agrada, posso avançar para a seguinte, ou posso retroceder para outras versões que eu quero. Posso também ativar a opção, que é comparar quaisquer das duas revisões, portanto, entre uma e outra, portanto, neste caso, estamos a comparar, em vez do atual à revisão, estamos a comparar entre duas revisões, entre uma e outra, conseguimos ver as alterações que foram efetuadas, portanto, esta funcionária está realmente muito completa. Vamos supor que quero repor esta, clico em Repor, e automaticamente já está reposto. A qualquer momento, posso voltar para trás ou para a frente, e tenho aqui a informação toda das revisões. Se reparar no topo do artigo, por baixo do nome, temos a ligação permanente, o que é que isto significa? É o link direto para o artigo que está a escrever. E se reparar, por defeito, o WordPress coloca este tipo de nomenclatura, portanto, P é igual, e depois será o número do artigo. Esta não é a forma mais atrativa de ficar com links, o ideal seria mesmo um nome. Para isso, vamos clicar neste botão que diz Mudar Ligações Permanentes, e vamos escolher, por exemplo, esta opção que é o nome do artigo. Vamos Guardar. E agora, se voltarmos ao artigo e atualizarmos, reparem que agora ficou com o nome, o nome do título vai ser precisamente o nome do link. Neste caso, vascomarques.net.pt.bem-vindos é o link direto para o artigo que estou a escrever. Agora reparem que nos resultados do Google, é muito mais atrativo ter links em que o próprio link fala em relação ao nome do conteúdo. Basta que eu dê um nome atrativo para ficar com este link. E é muito mais fácil até para partilhar o link nas redes sociais. O link fala, portanto, o link tem a informação do seu conteúdo, ao contrário de links em que tem códigos que não são muito perceptíveis. E existe uma outra grande vantagem. É a possibilidade de poder editar. Se clicar, pode mesmo alterar o link e colocar aquele que desejar. portanto, é muito interessante para poder partilhar nas redes sociais e para ter uma visibilidade no Google mais atrativa, utilizar bem esta funcionalidade. Fazemos OK. Se alterássemos, por exemplo, poderíamos alterar para... Bem-vindo. Retirar o S. OK. E ele foi alterado. De qualquer modo, se desejar clicar na opção em cortar link, tem sempre acesso ao link que, apesar de mais curto, tem uma informação, portanto, menos atrativa. Mas tem uma informação, neste caso, com uma letra e com um número, sendo mais curto para partilhar. Se por alguma razão for importante, tem sempre esta possibilidade. Todos os artigos devem estar associados a uma categoria. É muito importante. Então, as categorias adicionamos aqui do lado direito. Por defeito, o WordPress vem sem categorias carregadas, portanto, temos que as adicionar. E podemos adicionar diretamente através dos artigos. Basta clicar aqui e adicionar nova categoria. Vamos supor que eu vou chamar esta categoria Marketing Digital. Faço Adicionar. E, automaticamente, ele fica dentro desta categoria. Portanto, vou desativar a outra, que não tem interesse para o caso. E poderia criar uma subcategoria, por exemplo, Redes Sociais. E poderia definir como categoria superior a do Marketing Digital, já que é um assunto que pertence a esta categoria. Faço Adicionar. E, automaticamente, reparem que Redes Sociais faz parte de Marketing Digital. É uma subcategoria. E o artigo ficou dentro de duas categorias. Portanto, ele pode estar numa categoria, pode estar em duas, ou três, ou quatro. Portanto, as categorias que fizer sentido ficar associado. Para que é que serve? Depois, no site, pode ficar visível, por exemplo, do lado direito, as categorias disponíveis no site. E a pessoa, ao clicar na categoria, aparece todos os artigos que fazem parte daquela categoria. Ou então, normalmente, também é utilizado no menu de navegação. Por exemplo, podíamos ter a categoria Marketing Digital. E, ao clicar nesse menu, vai aparecer todos os artigos de Marketing Digital. Ou então, a pessoa clica na categoria, ou subcategoria, Redes Sociais, e vão aparecer só os artigos que fazem parte desta subcategoria. Portanto, é uma organização muito importante quando se trata de artigos. Portanto, os artigos têm implícito um caráter de novidade. Ou seja, são notícias, são informações, são artigos que escrevemos com regularidade. E, portanto, será sobre um tema. E convém que seja associado ao tema, então, nesta secção. Temos aqui um outro separador que serão as mais usadas, à medida que vamos usando, e que vamos criando muitas categorias. Neste separador aparecem aquelas que são mais utilizadas, que será, provavelmente, aquelas que vamos precisar. Portanto, a qualquer momento podemos adicionar categorias, podemos ver a estrutura que temos atualmente, basta escrever aqui a categoria e adicionar. É também fundamental associar etiquetas ao seu artigo, ou palavra-chave, ou tags. Portanto, são tudo sinónimos, etiquetas, palavras-chave, ou tags. Que são palavras que caracterizam o conteúdo do artigo. Convém adicionar no mínimo três. Por exemplo, neste caso, poderíamos adicionar marketing digital, podemos clicar no botão adicionar, redes sociais, e WordPress. Portanto, nós, ao adicionarmos a vírgula na palavra-chave, automaticamente ele separa. E temos três palavras que estão associadas. O que é que acontece? Para o Google é importante, estas palavras-chave, portanto, são tags, são keywords que identificam o artigo, mas também tem uma outra vantagem. Os seus artigos vão aparecer, normalmente aparecem embaixo umas etiquetas a dizer quais são as palavras-chave identificadas. Se alguém clicar naquela palavra, naquela etiqueta, vai aparecer todos os artigos que têm estas etiquetas associadas. Também, normalmente, é colocado nos websites, do lado direito, as etiquetas mais comuns nesse website. Portanto, também tanto facilita a navegação no website, como facilita para a otimização de motores de pesquisa. Agora, vamos analisar os formatos de publicações que são possíveis para os artigos. Para isso, vamos criar um novo artigo. Portanto, podemos clicar aqui em cima, onde diz novo artigo, ou podemos ir aqui do lado esquerdo. Portanto, é igual. Vamos a esta opção, novo artigo. Vamos colar algum texto sobre o WordPress, portanto, para gerar conteúdos. No título, vamos selecionar a opção WordPress. E agora, do lado esquerdo, por defeito, fica com a opção Standard. Vamos publicar, só para ver qual é o formato Standard. E se eu fizer pré-visualizar alterações, portanto, este é o formato Standard, que é um texto. Vamos agora experimentar o formato Nota. Portanto, basta clicar na opção Nota, Atualizar. E vamos clicar de novo na opção Pré-visualizar alterações. E agora reparem que fica com uma cor de fundo diferente. Portanto, tem um aspecto diferente. De real, sabe que nós estamos a utilizar o tema padrão do WordPress, mas de acordo com o tema que está instalado ou personalizado no seu website, cada um destes formatos pode assumir aspectos diferentes. O que é certo é que os aspectos serão sempre diferentes. Neste caso, tem um determinado aspecto, mas noutro tema poderá ter outro. Vamos experimentar agora a opção Áudio. Atualizar. Pré-visualizar. E como podem ver, agora temos aqui um ícone de áudio, e temos este fundo. E agora bastaria adicionar o áudio, que, como vimos, na opção Adicionar Mídia, tem a possibilidade de enviar um áudio. Neste caso, já temos um. Poderia agora inserir no artigo para, efetivamente, ficar com um áudio. Neste caso, até vamos atualizar. Vamos pré-visualizar. E agora reparem que faz todo o sentido este ícone do áudio com, realmente, um áudio que vai reproduzir dentro do artigo. Portanto, no fundo, é o aspecto gráfico. Ter coerência com os conteúdos fica muito mais interessante. Vamos mudar agora para um formato chat. Portanto, faço atualizar. Faço pré-visualizar. E temos um aspecto diferente. Portanto, neste caso, é a cor que é diferente. É o que diferencia esta publicação. O formato galeria. Faço atualizar. Faria todo o sentido, neste caso, inserir uma galeria. Portanto, create gallery. Seleciono as imagens que eu desejo. Create gallery. Inserir. Atualizar. E agora posso pré-visualizar. Portanto, como podemos ver, temos a galeria e temos também um aspecto diferente. Temos o formato imagem. Neste caso, vamos inserir uma imagem. Por exemplo, esta. Atualizar. E pré-visualizar alterações. Portanto, este será o aspecto imagem. De realçar que este tipo de publicações tem também aspectos diferentes. Quando está a visualizar na página principal da listagem de artigos, cada um deles vai ter um aspecto diferente. Portanto, não é só a visualização da publicação, mas na listagem de artigos eles são diferenciados de acordo com o conteúdo tal como estamos a selecionar aqui. Se for um link. Vamos pré-visualizar. Portanto, tem um aspecto diferente. A citação. Atualizar. E agora pré-visualizar. Portanto, já tem um outro aspecto. Portanto, muito mais contraste. O estado. Atualizar. Pré-visualizar. Temos um outro aspecto. Reparem que o texto, o tipo de letra e o tamanho é maior. Portanto, tem um maior destaque. E o vídeo. Neste caso, faria sentido retirarmos a imagem e inserirmos um vídeo da nossa biblioteca. Atualizar. Agora pré-visualizar. Portanto, temos um destaque diferente. Portanto, resumindo. O standard é uma publicação normal. Uma nota, portanto, é um texto mais pequeno. Um áudio. Portanto, podemos ter um podcast, uma entrevista, etc. Portanto, o chat, portanto, será um resumo de uma conversação. Uma galeria de imagens. Uma imagem. Portanto, é quando nós queremos dar grande destaque a uma imagem. E este artigo, quando aparecer na página principal, vai ter a imagem em maior destaque que os outros. Uma hiperligação. Estamos a partilhar uma hiperligação. Portanto, terá um formato diferente. Uma citação. Seja de um autor, seja de um evento. Um estado. Portanto, será um texto bem mais pequeno. Idêntico como fazemos nas redes sociais, no Facebook. E um vídeo que queremos introduzir. Portanto, estes são os novos formatos do WordPress. Portanto, estes são os novos formatos do WordPress.